Amém. Coração ferido, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, está derramado entre nós e o perigo. Amém. Coração ferido pelos nossos familiares, por aquelas pessoas que estão de fato à espera de um milagre. Esta é a hora. É a hora que todos nós conseguimos arrancar das entranhas amorosas de Deus, os milagres, as curas, prodígios na nossa vida. Amém. Amém. Seja bem-vinda, Graça Almeida. Coração de Jesus, se alegra com a sua presença. Seja bem-vinda, Edivalda. Seja bem-vinda, Francisca. Seja bem-vinda, Albina Barbosa. Antes de começarmos a rezarmos o terço, eu gostaria de meditar uma passagem do Diário de Santa Faustina. É o Diário 1320. As três horas da tarde, implora a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, e ao menos por um breve momento, reflete a minha paixão, especialmente sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. Essa é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que penetres na minha tristeza mortal. Nessa hora, nada negarei a alma que me pedi pela minha paixão. Eu vou repetir mais uma vez a última linha, para que essas palavras entrem no meu coração e entrem profundamente no seu coração. Preste bem atenção. Nessa hora, nada negarei a alma que me pedi pela minha paixão. Boa tarde, Marilene. Boa tarde, Maria Manuela. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde, meu Deus. Então, essa é a hora. É a hora que nós temos para pedir pelo fim da pandemia, para pedir pela graça que nós mais precisamos neste momento. Mas não é pedir o que nós estamos desejando. Não é assim que funciona com o Senhor. O Senhor nos dá exatamente o que nós estamos necessitando. Amém? Boa tarde Maria Rosali, seja muito bem-vinda. Você que vai chegando, vai curtindo, deixe seu like, deixe seu joinha, vá colocando as suas intenções no comentário, partilhe. Nos ajude a divulgar essa devoção tão forte, essa devoção poderosíssima no seio da Santa Igreja Católica e para a humanidade inteira, que é o texto da Divina Misericórdia. Vamos pedindo pelos projetos da nossa comunidade, a Comunidade Católica Sagrada Coração de Jesus e Maria. Vamos colocando as intenções dos nossos corações, tudo que a gente traz no nosso coração, para que esteja em conformidade com a vontade do Senhor. Vamos colocando também as pessoas que se recomendam as nossas orações. Peçamos pelo fim dessa pandemia, peçamos pela eficácia da vacina. E que o Senhor, por pura misericórdia do seu coração, que é benevolente, que é generoso, que é amoroso, que Ele nos dê livramento. Que Ele continue nos dando livramento. Até aqui foi o Senhor que nos sustentou, não é verdade? E Ele continuará nos sustentando. Amém? Seja bem-vinda, Maria Gonzaga. O coração de Jesus se alegra com a sua presença e o meu também. A Silânia Souza está colocando como intenção, ela quer agradecer a recuperação de seu Zé e de Joana, que estavam no hospital. Agora está em casa, graças a Deus, ó glória, bendigamos o Senhor, é graça sobre graças. Eu também tomo posse, graças ao meio, eu creio, eu creio nas promessas que Jesus fez para a Santa Faustina. Eu tomo posse das promessas que foram feitas para ela, porque essas promessas se estendem a nós também. E a gente só pode se apossar quando a gente confia e pelo dom da fé. Amém? Boa tarde, Lucilene Pinheiro, ela está pedindo pela conversão dos pecadores do mundo inteiro e por todas as necessidades da comunidade católica Sagrado Coração, de Jesus e Maria e seus familiares. Amém? Tomo posse. O João Paulo está pedindo pelos padres, seminaristas, religiosos, pobres e doentes. Hoje eu coloco de uma maneira especial pelo aniversário do meu irmão Caçula, o Antônio Darlan. Coloco o Darlan mergulhado na misericórdia do Senhor. E que a Santíssima Virgem Maria, Mãe da Divina Misericórdia, interceda por todas as necessidades do meu irmão. Amém. Ana Oliveira, Santa Tarde, minha irmã, seja muito bem-vinda. A Maria Gonzaga pede pela família de Salete, ministra, que perdeu sua irmã ontem. Nós também colocamos, Senhor, te apresentamos a alma dessa tua filha, para que tu, na tua infinita misericórdia, acolha essa alma. Amém? Amém? Amém. A Maria Gonzaga também está colocando, por todos da família Almeida, em especial a saúde da Rivanda. Te apresentamos, Senhor, a tua filha Rivanda, para que tu venha em socorro da vida dela, para que tu restabeleça a saúde dela. E derrame uma unção potente na sua vida. Amém. 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 Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A Graça Almeida pede pelo fim da pandemia. A Silânia Souza também pede por sua família e por sua sobrinha Edna, que está para fazer uns exames. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mãezinha, passa na frente. Amém. O Senhor esteja no centro dessa situação, no controle de tudo. Amém. Oração pelo fim dessa pandemia. A Marilene pede oração para Rita Dália e João Amaury. Cura de depressão. A Francisca Soares, que está fazendo um tratamento de câncer. A Fernandélia está com Covid. Nós te apresentamos, Senhor, a Fernandélia, para que tu venha em socorro dessa tua filha, para que tu cure e liberte do Covid-19. Amém. A Ana Oliveira pede por sua conversão e de toda a sua família. Algum irmão está colocando aqui que, aí no fundo, estou vendo Jesus, Maria e São Miguel. Eles intercedem fervorosamente por nós nessa igreja, nossa igreja, família e comunidade. Eu confio, eu creio ainda, confirmo. E aproveitando até esse comentário desse irmão, eu quero partilhar com vocês, que algumas vezes, quando é para fazer o texto da misericórdia, eu assim ficava querendo encaixar São Miguel Arcanjo. Ficava, mas era para ter só a imagem de Jesus misericordioso. Mas o Senhor colocava no meu coração, filha, São Miguel Arcanjo, é o guardião da Santa Igreja. Então, assim, gente, não tem essa história, ah, eu queria colocar, eu queria encaixar. Já se encaixa perfeitamente bem, independente da minha vontade. Amém. A Marilene está pedindo por todos da comunidade e nossos apoiadores. Amém, Senhor. Abençoa, Senhor. E providencia todas as necessidades dos nossos apoiadores, que já entenderam, Senhor, que a conversão passa pelo coração, mas ela também passa pelo bolso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Boa tarde, Rivalda Almeida, seja muito bem-vinda, querida filha de Deus. A Ana Oliveira está pedindo pelo benefício de Dona Luísa. Também quero pedir, além de uma maneira geral, pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, também apresento alguns nomes, pela conversão de Fábio Laerche Feitosa, pela conversão de Antônio Darlan, para que ele faça um encontro pessoal com Jesus Misericordioso e também com a Virgem Maria Santíssima. Amém. Peço também pelas almas que padecem no purgatório. Que o Senhor venha em socorro dessas santas almas que são suas amigas. Amém. A Marilene Lima está pedindo por todos que estão com Covid e pediram nossas orações. Boa tarde. É o Edson. Seja bem-vindo, amado filho de Jesus e Maria. Peço por todos os doentes do mundo inteiro, pela Comunidade Católica Sagrada do Coração de Jesus e Maria e por todos os seus familiares, de modo muito especial por meu pai, Antônio José, e minha mãe, Maria das Dores. Nós apresentamos, Edson, todos os seus pedidos, que são pedidos que nascem do fundo do seu coração, com amor, aquele amor de caridade, o amor que o Senhor pregou e que deve ser a nossa pauta, tanto de vida, né, como de vivência dentro das nossas comunidades, capelas. Amém. A Maria Gonzaga está pedindo pelo benefício de sua mãe, que está sem receber seu dinheiro desde que seu pai faleceu. O Senhor, assim, tinha muito cuidado, né, com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros, né, que eram pessoas que viviam à margem da sociedade e não mudou, né, Ele vem em socorro dos seus pequeninos, porque a gente sabe que as crianças são os pequeninos do Senhor, mas as pessoas também que são excluídas, que não são levadas em contas, são os pequeninos de Deus, não é? Que o Senhor vem em socorro da Dona Maria Elza, nesse momento, e que regularize logo a sua situação. Boa tarde, Gisele Moraes, seja bem-vinda, aproveitando que você entrou, quero colocar pela Gisele, pela Dona Graça, para que alcancem a graça do matrimônio. Espera aí, para me visualizar aqui mais intenções. O João Paulo está colocando para que estejamos preparados para a segunda vinda de Jesus. Amém, João Paulo, toma posse, viu? A Gisele Moraes pede pela conversão do seu coração, não é? E eu também peço pela conversão do meu coração, que o Senhor converta os nossos corações todos os dias, porque cada dia é um passo. Ninguém fica convertido instantaneamente, o processo não é assim. a gente começa o nosso processo de conversão e só termina quando o Senhor nos chama para a pátria celeste. O Edson está pedindo que a misericórdia de Deus recaia sobre nós. Amém. Recaia sobre nós e sobre o mundo inteiro. Amém. Jesus, eu confio em vós, nossa. Amém. Jesus, eu confio em ti. Nós confiamos em vós, Senhor. Vinde em nosso socorro pelos méritos da tua dolorosa paixão. A Gisele está pedindo pela libertação de Maria Luísa Gomes. Também está pedindo pela vida de Nilber. Senhor, mergulha a vida, Senhor, do teu filho Nilber no oceano da tua infinita misericórdia. Amém. Primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Segundo o mistério doloroso, contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo atado à coluna. Nesse segundo mistério, eu quero colocar também, pedindo ao Senhor que Ele nos conceda a graça de rezarmos o terço da divina misericórdia com total amor, com muita devoção e confiança, para que possamos, Senhor, gozar dos frutos dessa devoção. E, principalmente, peço também pela nossa conversão, conversão da nossa família, conversão da nossa comunidade, da nossa paróquia e pela conversão dos pecadores do mundo inteiro. Boa tarde, Senhor Messias. Seja muito bem-vindo. O coração de Jesus se alegra com a sua presença. E eu também. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Terceiro mistério. Contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecadores do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu gostaria de, antes de contemplarmos o quarto mistério, que a gente meditasse um pouco nessa passagem do Diário de Santa Faustina. É o Diário 737. São poucas as almas que contemplam a minha paixão com um verdadeiro afeto. Concedo as graças mais abundantes às almas que meditam piedosamente sobre a minha paixão. Inspirados por essa passagem do Diário de Santa Faustina, vamos pedir ao Senhor a graça de meditarmos piedosamente sobre a sua paixão. Que o Senhor nos conceda como graça maior, porque Ele também diz que quem medita piedosamente a sua dolorosa paixão, Ele concede todas as graças. Mas vamos por um momento pedir a graça de meditarmos piedosamente, não por sermos interesseiros, não porque, ai, se eu meditar piedosamente o Senhor vai me dar tudo aquilo que eu quero. Mas vamos pedir, Senhor, me concede o amor, o afeto, a devoção necessária para que eu reze de maneira agradável ao Teu coração, para que eu repare o Teu coração. Amém? Quarto mistério, contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo. Carregando a cruz pesada para o Calvário. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Coloco ainda nesse quarto mistério a intenção da Marilene, que pede pelo Senhor Messias a guiar e toda a sua família. Amém? Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A Maria Gonzaga está pedindo pela Guida e Márcia, Márcia Castro, Padre Laci Almeida, Padre Carlos e todos os sacerdotes. E pela Santa Igreja Católica, todos os seminaristas e de um modo especial, pelo seminarista eudista João Paulo Maria, nosso cofundador. Maria de Fátima Santos, seja bem-vinda. O coração de Jesus se alegra com a sua presença e eu também. Coloco também a sua família, as intenções que você traz no seu coração. Amém? Que o Senhor acolha cada uma delas. A Gisele Moraes está pedindo por Herônica, que está internada com anemia. Senhor, derrama uma gota, uma gotícula que seja do teu preciosíssimo sangue na vida dessa tua filha. Amém? A Maria Gonzaga pede pela Luciana, em Biriba. Te coloco, te apresenta, Senhor, a vida da Luciana, seu matrimônio, sua família, a sua saúde. Vinde a socorro da sua filha, Senhor. Derrama uma unção potente de cura e libertação na vida da Luciana. Amém? A Albina Barbosa está colocando, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém, Senhor? Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda, minha irmã. A Francisca Lima está pedindo pela nossa saúde, né? Que o Senhor nos abençoe com uma unção de saúde. Para que possamos, Senhor, continuar te servindo com todo o nosso amor, com todo o nosso vigor. Saúde sempre foi importante, né? Sempre é isso que a gente deseja para as pessoas no aniversário. Quando a pessoa está doente, a gente deseja saúde para que ela se restabeleça. Mas, em tempos tão desafiadores como esse, na pandemia dezenove, agora com a sua variante, a gente percebe que a saúde, de fato, é um tesouro muito precioso. E que o Senhor nos dê saúde, saúde do corpo, saúde da alma. Que o Senhor cure o nosso emocional, o nosso espiritual. Amém? A Maria está colocando, pedindo pela irmã da Verônica, que está com Covid-19. Senhor, vinde em socorro da Tua filha, Senhor. Tu sabe quem é. No quinto mistério, contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse quinto mistério, também quero colocar, pelo nosso canal no YouTube, Nós precisamos de mil inscritos para que a gente possa fazer nossas transmissões ao vivo. Então, que o Senhor providencie as inscrições que faltam. Ainda são muitas, mas nós já demos alguns passos. Nós não ficamos parados. Que o Senhor permita, no seu tempo, que nós consigamos bater essa meta. Para que possamos, assim, ser canal da graça. Possamos evangelizar. Possamos ser companhia para os nossos irmãos. Da mesma forma que eles sejam para nós. Amém? Em tempos de pandemia, as mídias sociais, gente, tem sido, assim, uma via de graça. Tudo é graça porque tudo tem a permissão do Senhor. E já que o Senhor quis que nós nos reuníssemos, assim, nesse momento que a gente não pode estar, pessoalmente, tocando, olhando, chegando mais perto. Que a gente chegue, assim, na casa do nosso irmão. Amém? O Seu Salles, boa tarde, Seu Salles. Seja bem-vindo. Está pedindo pela saúde de todos os enfermos. Amém, Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A Marilene está colocando para que a gente peça para que a gente peça para a nossa família, os nossos amigos, conhecidos, os nossos irmãos para se inscrever no nosso canal. Deus sabe, Seus Salles, mas o Senhor está aqui e isso é o que importa. Amém? Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. A Juliana está pedindo pela sua saúde emocional e também está pedindo pela sua psicóloga. Que a Santíssima Virgem Maria escolha uma psicóloga para você, Juliana, uma psicóloga segundo o Sagrado Coração de Jesus e Maria. Nós te entregamos nesse momento com todo o nosso amor. Você que é uma irmã tão amada da nossa comunidade. E se você é amada por todos nós, você é muito bem amada, muito mais amada por Jesus e por Maria. Amém? Que o Senhor derrame uma gota do seu preciosíssimo sangue no seu emocional. Amém, minha irmã? Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. A Juliana está pedindo que nós oremos por ela, porque ela teve uma tribulação muito grande na sua casa e ficou totalmente descontrolada emocionalmente. Minha irmã, confiança, fé. Quando a gente perde o controle da situação, o Senhor não perde. É Deus que continua no controle. E que Jesus misericordioso lance os raios da sua misericórdia divina sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Amém? O seu Salles está aqui dizendo que ele já pediu até para os seus amigos de Natal, São Paulo. Obrigada, seus Salles, pela sua docilidade de acolher com tanto amor esse nosso apelo, que não é um apelo somente nosso. É um apelo do Sagrado Coração de Jesus, para que nós alcancemos mais almas, para que nós sejamos canal dessa graça. Nós não fazemos nada. Nós temos a plena consciência disso. É Deus que faz tudo em todos. Mas a gente precisa desses mil inscritos para divulgarmos as devoções do Sagrado Coração de Jesus, o texto da misericórdia, o Ângelos. Essas devoções que estão sendo o nosso sustento, que está nos fortalecendo na fé. Então, é algo muito necessário, né? Para todos nós. Boa tarde, Isabel Lima. Ela pede pela conversão dos pecadores. Amém? Assim seja. A Maria Gonzaga está pedindo pela vida da Isabel Lima. Nós apresentamos agora, Senhor, a vida da Isabel Lima, os seus projetos, as suas necessidades e toda a sua família. O Edson também está colocando, né? Que a misericórdia de Deus a sustente, Juliana. Amém, amém, amém. E para concluirmos este momento, nessa hora poderosa da misericórdia, Eu gostaria de partilhar com vocês outro trecho do Diário de Santa Faustina, é o 1572. Para quem tem o Diário, é bom assim que, se você puder, se você achar conveniente, você anote essas passagens do Diário, para depois você ir reler, meditar e ver como é que Deus fala com você, né? Porque o Senhor, Ele tem um jeito particular, todo singular de falar com cada um de nós. Essas passagens foram ditas para a irmã Faustina, né? Que é uma das nossas baluagens, a Santa Faustina. Mas, quando você se abre a graça, você sente o Senhor falando pessoalmente para você. Eu sinto algumas vezes, algumas vezes assim, bastante vezes. São poucas as vezes que eu não sinto que é para mim. Algumas vezes assim, eu fico só maravilhada de como o Senhor tratava com Santa Faustina. Mas, em outras, gente, é para mim, pessoalmente para mim. Amém? Mais uma vez, vou repetir o número do Diário. É o 1572. Lembro-te, minha filha, que todas as vezes que ouvires o relógio bater três horas da tarde, deves mergulhar toda na minha misericórdia, adorando-a e glorificando-a. Implora a onipotência dela em favor do mundo inteiro e especialmente dos pobres pecadores. Porque, nesse momento, foi largamente aberta para toda a alma. Nessa hora, conseguirás tudo para ti e para os outros. Nessa hora, realizou-se a graça para o mundo inteiro. A misericórdia venceu a justiça. Minha filha, procura rezar nessa hora a via sagra. Na medida em que te permitirem os teus deveres, e se não puderes fazer a via sacra, entra, ao menos por um momento, na capela e adora o meu coração, que está cheio de misericórdia no Santíssimo Sacramento. Se não puderes ir à capela, recolhe-te em oração, onde estiveres, ainda que seja por um breve momento. Exijo honra à minha misericórdia de toda criatura, mas de ti em primeiro lugar, porque te dei a conhecer mais profundamente esse mistério. Seu Salles, agora eu me lembrei do Senhor, né, que gostaria de estar com a gente, mas não pôde chegar logo. Mas o importante, Seu Salles, é que o Senhor veio, né, implorar a misericórdia divina pela sua vida e pelos pecadores do mundo inteiro, como nós fazemos diariamente. A gente vai, sim, apresentando as nossas dores, as nossas cruzes, mas sempre, sempre priorizando a conversão dos pecadores do mundo inteiro, pedindo pelo fim dessa pandemia, que está castigando fortemente a humanidade. Não é desejo de Deus nos castigar. Deus não é assim. Mas, infelizmente, as nossas escolhas, o nosso livre-habítrio, às vezes não é utilizado da melhor maneira possível, não é? Então, nessa hora poderosa da misericórdia, nós nos alegramos. eu já me sinto até recompensada de poder pedir por mim, pelos pecadores do mundo inteiro, né, e de uma maneira especial por mim, que sou tão frágil, sou tão falha e tão pecadora. E o Senhor vai nos concedendo as graças a nós e ao mundo inteiro. Amém? Agora eu gostaria de concluir o horário da divina misericórdia, não é? Com o nosso brado da vitória, né? Como eu sempre digo a vocês, se a gente se abrir a graça, de sempre que pronunciar a frase, Jesus, eu confio em vós, acredite, meu irmão e minha irmã, o Senhor vai nos conceder o dom da confiança e ele vai dilatar o nosso coração na confiança e a gente vai arrancar tudo das entranhas misericordiosas do Senhor pelo dom da nossa confiança. Amém? Então, boa tarde. Fiquemos todos com as bênçãos de Jesus misericordioso. Até amanhã nós nos encontraremos para rezarmos o Ângelos, para rezarmos o Terço da Divina Misericórdia, implorarmos a misericórdia de Deus pelos méritos da dolorosa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo para nós e pelo mundo inteiro. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Boa tarde. Amém. Amém.